Bom, se você gosta do meu trabalho, você gosta de me assistir aí todo dia, deixa um like, deixa um salve aí nos comentários pra tá fortalecendo. Tamo junto! Opa! E aí, beleza? É... Big aqui? Bom, esse partido aqui eles estão jogando de Nasus, eu queria ir contra um Trundle. Cara, Trundle tá uma matchup extremamente forte no top e contra Nasus é um pique extremamente forte também. Ainda mais que nível 6 ele pode roubar seus status da Uchi, então ele fica muito tanque, dá muito dano, é um pouquinho complicado o X1 com esse boneco. Eu vim com TP pra cada 5 que eu tiver gota eu poder resetar e não ficar perdendo muito farm no top. Eu acho bem importante também jogar contra ele de ímpeto, porque o ímpeto, quando o Trundle te acerta o pilar, você ganha move speed pra não ficar tomando lentidão dele. E foi exatamente o que eu fiz agora. Antes de eu explicar, a play aconteceu. O motivo de eu pegar ímpeto contra ele. E aí, como você não toma lentidão do pilar, você consegue até ficar tranquilo. O negócio com essa lane é que o cara, tipo, ele tem muita pressão e eu não tenho o que fazer. Cara, só o fato de eu ter estacado a catapa já foi de boa, já tá ótimo. Essa lane eu só preciso não morrer. Se eu for estacando, estacando até o final do jogo, por exemplo, o que dá pra fazer aqui se eu realmente não quero morrer pro Trundle? Eu posso sair metendo o coração congelado. Bota galvanizado e coração congelado e só farmo. Meu objetivo agora no começo, realmente, é só estacar. Por exemplo, no meu primeiro B eu já posso ir começando a fazer Broquel, que é onde ele tem que me dar aceleração de habilidade e me dar a armadura. Eu posso ir para permanecer enterradas. Homem. Muxi. Só que também eu preciso de Lágrima da Deusa, porque eu vou gastar muito meu Wave contra ele. E aí também, upar o Wave contra o Trundle tem o benefício de ele não conseguir ficar jogando Wave pra baixo da sua torre. É outro motivo que faz muito valer a pena isso. Meu inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. E aqui eu vou ter mana pra caramba. Dá pra ficar muito tempo sem precisar resetar no top, a não ser que eu fique tomando o dano de graça do Trundle. Dorme-se. Um aliado foi eliminado. Quanto antes eu estacar a faixa de fluxo de mana melhor, eu vou falar a verdade que eu nem presto atenção na vida daquela Catapa. A Catapa morreu antes que eu prestasse atenção que ela tava morrendo. Tá bom, ele teve que gastar o... Precisou gastar o Pilar pra ele e não morrer. O negócio contra o Trundle é que você tem que ser tão chato quanto ele. Se eu soubesse que ele tava com TP... Era pra eu ter feito de tudo pra não ter deixado ele base. Tá bom, agora eu consegui base também e já fica mais tranquilo. Vou comprar uma bota logo. Até pra voltar mais rápido pro top e não perder tanta coisa. Meu farm tá bem igualado com um deles, só... Assim, no começo eu vou ter muita dificuldade pra estacar, porque se você tenta estacar contra o Trundle... É aquilo, o boneco vai pra cima de você e te mata no auto-ataque. Eu acho que é uma das matchups, assim, atualmente mais difíceis, porque o Trundle tá bem forte. Assim, eu colocaria, na minha opinião pelo menos, eu colocaria o Trundle ali lado a lado com o Olaf. Sei lá, um Olaf e um Darius em dificuldade. Não, não haverá nada. Não chega a ser pior do que um Vole. Cara, pra mim Vole é realmente a pior match... Vole e Atrox são as duas piores. De todas, um Atrox bem jogado é muito, muito forte. Contra Nasus. Vole bem jogado, extremamente forte. Aí, eu colocaria embaixo o Olaf e o Trundle atualmente. Eu vejo bastante o Trundle fazendo isso. Eu vejo bastante o Trundle fazendo isso. Eu vejo bastante o Trundle fazendo isso. Começa a buildar, é... Compra fulgor, mas builda espada do Olaf. Eu vejo bastante o rei de primeiro item. Eu caminho através das eras. Eu faço um Atrox. Vole bem jogado. Ai, eu vou falar de novo. Eu fico esperando ele gastar o Plyar dele pra depois eu gastar o... Ativar meu Impeto. Tá, vou aproveitar Que meu jungle tá aqui Mas, olha isso O boneco quase O país 2 é 1 Dá tempo de eu levar uma barricada Porque eu sei que ele não tem TP agora Esse boneco tá muito absurdo de forte Ah, cara Eu tô com 4 pontos no meu E Eu vou puxar esse wave aqui antes de resetar Fica bem mais tranquilo Eu podia fechar a bota galvanizada também Mas tanto faz Cada passo do Vigia também é muito bom fechar logo Meu farm tá igualado com o do Trundle E assim, eu não vou fazer esse Trundle cedo Principalmente com a build que eu tô fazendo Que eu tô fazendo mais armadura do que Indo pro Ruptor Pra trindade logo Eu não comprei fulgor ainda Então realmente vai ser uma coisa que vai demorar bastante Pra eu escalar Algumas coisas devem permanecer enterradas E assim, também tem um ponto, né Eu buildando muita armadura Obviamente o Trundle Também vai roubar muito status de armadura meu Isso daí é uma coisa óbvia, né Por isso que tipo, o Trundle é muito forte contra a Sejuani Sejuani, Ramos Porque como ele rouba armadura Principalmente quando esses bonecos estouram por choque É muito forte Eu não posso fazer uma troca muito longa com ele Por causa do ritmo fatal E se eu não tivesse buildado tão tanque assim Igual buildei Eu teria morrido pra ele agora Por isso que eu falei que é importante Buildar bastante armadura no começo Só se eu não tivesse Se o Trundle não tivesse flash Pra eu não morrer nisso Cara, o Griego jogou muito bem, viu O Charol com o coração congelado O coração congelado me dá o... Me dá bastante aceleração de habilidade Eu não vou gastar TP Dá pra voltar andando Porque a wave quando eu voltar Vai estar no meio da lane Então não tem necessidade de eu gastar spell à toa Bom, tá 50 a 50 essa lane Uma kill Uma morte minha foi por causa de jungle O jungle do... O Airic me matou E uma kill que o cara também foi do Viego em cima do Trundle Na verdade o Viego matou mais, né O Viego conseguiu matar o cara duas vezes Eu vou ir tancando pro Viego Ainda bem que eu segurei minha ult Quanto mais eu segurei minha ult Pior foi pro Trundle Porque ele precisou me ultar sem eu estar ultado Aí deu tempo de levar a última barricada Caramba, olha a build desse Trundle Ele tá fazendo três coisas ao mesmo tempo Aí ele já deu uma extrapolada no que ele tá fazendo Eu não tenho ult, porém eu tinha coração congelado e vantagem numérica E agora eu tenho que voltar correndo pro top por causa do Trundle Não sei porque que eu fiz, desceu pro bot Olha a minha torre Olha a minha torre, a velocidade que cai Ele gastou o Pilar em mim, por isso que ele perdeu tanta vida O Pilar do Trundle faz a torre virar nele Mesmo que não dê dano Então também tem isso Esse jogo eu não posso deixar o Trundle sozinho em hipótese alguma Qualquer chance que eu dou pro cara Ele consegue levar uma torre Sua equipe destruiu uma torre Mas eu nada é além de estrelas morrendo O Pilar do Trundle foi eliminado Preciso que meu jungle apareça logo aqui O Pilar do Trundle foi eliminado Agora eu preciso tentar chegar em 400 stacks até os 20 minutos Meu Viego, cara, o Viego tá muito afim de conseguir me feedar esse game aqui Não vale a pena eu e o Viego comprar 3 V2 Eu acho que a gente não ganha Não ganha só por um motivo Não tem quarta cura Se a gente tivesse quarta cura, com certeza a gente ganharia Bom, agora eu já tenho a mana do coração congelada Eu não preciso mais daquela gota Eu precisava da Lágrima da Deusa só enquanto eu não tenho nada de mana Agora que eu já tenho, tá tranquilo Agora eu vou focar em fazer um porta cura Fazer armadura de espinhos Bom, 345 stacks É que se eu conseguir farmar mais um pouquinho Eu consigo fechar os 400 stacks até os 20 minutos Já tô forte Já dá pra dizer que dá pra eu ganhar um V1 do Trundle Mas também tem um ponto que ele fez essa build em casa do Bahia dele O bom é que mesmo o Trundle roubando muita armadura minha O meu 8 dá armadura também Ele rouba, mas eu tiro de volta Cara, o Warwick foi esperto Ele focou mais em levar os minions Se não tiver ult aqui ele morre Cara, provavelmente eu não saio vivo disso Do lado do Trundle me jogou pro outro lado Cara, saí vivo ainda Mas ainda tem chance do Warwick vem igual maluco Ó, vamos lá Ele tá full life Entre a vida e a morte Existe imortalidade O Warwick foi e base voltou E ainda conseguiu ser solado Cara, 100 de gold pra fechar armadura de espinhos E esse jogo vale a pena fechar cedo Porque todo mundo Todo mundo não, né? O Warwick, o Trundle, os dois de hit com fatal me dá muito hit Então armadura de espinhos pra eu devolver dano neles é bom Um aliado foi eliminado Eu caminho através das erras Define Não há alvorada sem escuridão Bate sem querer nessa catapa O outro minion morreu e o hit foi direto na catapa depois Bom, o time inimigo tem um Lucien forte Porém, como a compa inimiga tá full AD Eu já tô buildado contra ele Não há alvorada sem escuridão Vai ter que ir cada um por um lado desse Lucien Pra ele não ter por onde fugir Cara, sinceramente, a nossa compa tá muito forte Eu acho que não tem como ninguém roubar Pelo menos o Trundle não tem nenhuma skill que atravessa a parede É só se fosse a Ludo chegando aqui dando um Q É a única coisa Agora eu quero... Cadê? Coraça do Defunto Aproveitar que a compa inimiga tá full AD Fazer itens pra ter move speed Ó, o Tronador fechou agora a espada do Rei Provavelmente se... Eu acho que ele vai fazer Ruptor contra mim E faz mais sentido também ele fazer Ruptor Já que ele tá contra o Nasus Trindade ele não vai conseguir dar tanto dano Ó, eu devolvo 64 de dano mágico por cada hit que a pessoa me der Então, por exemplo, contra o Lucien é bem forte isso Só que o Lucien também dá muito dano na ult dele Eu tô com a sensação que vai vir muita gente tentar aqui pegar a kill no top O Trondor sozinho não me segura, então... Tem que aproveitar esse ponto que ele não consegue me segurar sozinho Pelo menos esse jogo aqui eu peguei um jungle muito bom Cara, meu jungle me ajudou demais esse game aqui Basicamente o cara deu a vitória na minha mão Me entregou todo o recurso pra eu conseguir ganhar isso 6 barra 1, muito bom Bom, mas é só isso daí É, big aqui Um abraço Se você gostou do meu conteúdo Não esquece de deixar um like Deixar um comentário se possível Isso aí vai me ajudar pra caramba a continuar aqui com o YouTube Um obrigado especial aos membros que estão sempre fortalecendo a gente E até o próximo vídeo Ele deu queimado Curado O 69 foi torrado